A parte inferior aqui do trem Pessoal aqui de Buenos Aires, que eu sempre encontro alguns argentinos aqui, né? Sempre. Onde eu vou tem argentino? É no Rio Os argentinos vão tomar conta do mundo também, não é só os chineses E aqui estou indo para o Chateau de Versailles Proxão, refri Obrigada 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 Obrigada